O primeiro workshop regional de vigilância sanitária envolveu equipes de vigilância das secretarias municipais de saúde dos 27 municípios da 8ª Regional. O encontro foi promovido pela administração municipal de Francisco Beltrão em parceria com a 8ª Regional. Teve alteração na legislação recentemente, teve um período longo que a gente tinha muita dificuldade de fazer capacitações, treinamentos, e a gente tenta voltar ao normal agora, avaliar o que estamos fazendo, programar os próximos passos para frente. Durante toda a quinta-feira, secretários de saúde e agentes participaram de palestras, instruções, análises e dinâmicas com base nos processos de trabalho, regulamentação, fiscalização e responsabilidades da vigilância sanitária. Esse olhar para a atividade da vigilância sanitária vai muito além das ações de fiscalização, de inspeção sanitária. Ela tem um intuito maior de proteger a saúde, proteger a população de qualquer produto, de qualquer serviço que possa oferecer risco à saúde pública.